E aí, pessoal, que bom dia, tá? Vou ler pra vocês, gente de Deus. Olha pra isso. Olha que cachorro encapitado, olha. Seu espirou, Laira. Jesus, essa é a cachorra que levou o tiro, gente. Tá parida. Bora. Cara do lado, aquela mãe da cachorra. A senhora que adotou a cachorrinha e o ciratinho. E agora, Laira? Mas é implicância do verbo botar o carro aqui, né? Bom dia, pessoal. Como tá sendo o seu dia? Espero que esteja um dia abençoado. Nós já começamos aqui a nossa rotina. O pessoal trabalhando ali, o pessoal da firma. Pra assinar o que tá fazendo a nossa estrada se tornar realidade. E nós estamos aqui. Tentando os desafios do dia a dia. Todo dia é dia de rotina na APA. E agora, dona Estrela? Pedir peso do pessoal um pouquinho pra trás. A senhora vai voltar de novo pra lá, né? É, mas não tá. Não. Puxa um pouquinho. Vamos ver se ela aceita, né? Bom dia, pessoal. Assim começou a nossa rotina. Deixa eu me preparar pra ir pro meu campo de batalha, que é a minha cozinha. Que Deus nos abençoe. Fique de olho que a rotina tá prometendo aqui, viu? A secorreria hoje. Sou do campo, sou um sertanejo nato, quero morrer onde nasci, fui criado. Vou trocar a vida, a frente da cidade, pela felicidade da vida no sertão. Vou trocar a casa de porta, o muro e grade, pela simplicidade de um ranchinho beira e chão. Estou decidido, vou voltar viver no mato, a vida simples e o recanto adorado. Sou do campo, sou um sertanejo nato, quero morrer onde nasci, fui criado. Sou do campo, sou um sertanejo nato, quero morrer onde nasci, fui criado. Sou do campo, sou um sertanejo nato, quero morrer onde nasci, fui criado. Sou do campo, sou um sertanejo nato, quero morrer onde nasci, fui criado. Sou do campo, sou um sertanejo nato, quero morrer onde nasci, fui criado. Sou do campo, sou um sertanejo nato, quero morrer onde nasci, fui criado. Dê o gajo Vou deixar para mim mais tarde Vou fazer o mandato de vocês Mais tarde eu pego mais Eu tô com vontade de tomar um pouquinho de limão. Eu tô com vontade de tomar um pouquinho de limão. Tô com vontade de tomar um pouquinho de limão. Eu tô com vontade de tomar um pouquinho de limão. O cara... Ô, eu grudei nas minhas pernas! Lameado! O pessoal só foi vacinar de nada! O que foi criado? Coitadinho de nóis! O cara é mau! O cara é mau! Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira e chão Estou decidido, vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci, fui criado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci, fui criado Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira e chão Estou decidido, vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci, fui criado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci, fui criado Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertanejo Pela felicidade da vida no sertanejo Vou trocar a casa de porta, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho beira e chão Estou decidido, vou voltar viver no mato A vida simples de um recanto adorado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci, fui criado Sou do campo, sou um sertanejo nato Quero morrer onde nasci, fui criado Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertanejo Vou trocar a casa de porta, muro e grade E assim segue a nossa rotina aqui na APA Todo dia é dia de rotina, todo dia é dia de correria E fique conosco aqui no Canaleza Santos Vai se inscrevendo, deixando o joinha de vocês O like de vocês, acionando o sininho das notificações Compartilhando E assim o projeto vai crescendo, o canal crescendo Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos Estou aqui, olha, é casa de marimbone pra todo lado Eu estou aqui com a cabeça pertinho, olha De uma casa de marimbone Qualquer faixa que tiver Semana passada eles me pegaram aqui Meu Deus do céu, me picaram todinha na face das costas Ainda bem que eu não tenho alergia, né E aqui estou, já mostrando pra vocês a rotina de hoje, olha As crianças brincando ali na rede Sabe o que é uma vida de roça, vida gostosa, vida de liberdade É a nossa vida aqui, né Que Deus abençoe por esse presente que Deus nos deu De morar num lugar tão lindo e maravilhoso Eu convido você pra conhecer aqui O Sazu, a APA, que é o nosso projeto A Canaleza Santos Tudo isso aqui é muito mais, né Fique de olho na nossa rotina, gente Fique aí um pouquinho de cada dia E assim a gente vai seguindo Mostrando o melhor pra vocês Compartilhando as bênçãos de Deus aqui nesse local Deus abençoe o nosso dia Aqui está o pessoal da firma Sinal Trabalhando ali, organizando Sistema de Da 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 enxurrada, né Quando chover não De te orar como sempre foi O nosso pedacinho do céu Olha como está o dia hoje As crianças ali pintando e bordando na rede Que eu coloquei pra elas brincarem Terreiro Sul E pra varrer E toda semana tem Tem que varrer duas, três vezes Essa parte aqui é onde a gente mais usa, olha E eu não tirei vassoura essa semana pra varrer Vou tirar hoje E amanhã estaremos fazendo faxinão aqui No terreiro da APA Deixa eu mostrar um pouquinho ali A frente Passar aqui o pessoal Fique na arrumação Na correria do dia de hoje Bom dia, dona Leda Bom dia Como é que está o seu dia, filha Dá um oi aqui pro pessoal Vem, comece bem É, tem que agradecer aí pra Deus por tudo, né Em tudo dá graça, né Trabalhar Trabalhar Já deu um bom dia pra nós Essa planta linda aqui, olha E tá crescendo, viu gente Depois que eu coloquei aqui, olha Cresceu bastante Tá aqui o pessoal pronto pra guerra do dia Pra batalha do dia Vassoura É... Rodo Balde Pano de chão Olha aqui como é que tá Decão ali do barco Que é também rea de plantão Olha pra isso, gente Olha pra isso Como é que tá tudo bagunçado aqui Olha o decão do barco Bom dia, decão Bom dia Tá tomando um cafezinho aqui da APA, é? Isso aí Como é que tá a correria lá no barco hoje? Devagar Devagar, né Tá recolhendo a grama aí Já vai comendo aqui a graminha Deixa o bichinho comer, né Não tem capim, não passa Vocês vêm comer aqui Assim tá a nossa cara A nossa cara não A cara do dia hoje aqui na APA E vamos pra correria, gente Vamos trabalhar Trabalha o que interessa O resto, né Deus completa Bom dia Irmãos da obra Irmãos da obra Pegou o pessoal no fralho aqui, né Olha aqui, tá A pessoa linda, a serida ali Acabando de tomar café Olha ali o cantinho da cozinha Minha arte Olha o cantinho da minha arte Pela simplicidade Desabeçoe nosso dia Vamos começar a rotina por aqui, pessoal E a finalizando o dia O Zéu colocou uma rede ali Tá dando pra ver, né Ó A área aberta vira uma área de rede Onde nasceu o incriado Onde nasceu o incriado Onde nasceu o incriado Onde nasceu o incriado Tá ali A família está aqui na sombrinha, gente O calor O calor chegou aqui mesmo Pra dizer que chegou mesmo Chegou apanhando Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês aqui Um pouquinho da obra da Da sinal Esse Essa cratera que é abrida aqui, gente Pra colocar As manilhas Olha a loucura que estão fazendo aqui, ó Eu não tô entendendo nada Como é que vai ser isso aqui, sabe Não sei como é que vai ficar Depois de De pronto Olha como tá ficando tudo bonitinho Como é que eles vão aterrar isso aqui Meu Deus do céu E daí tem uma escadinha pra descer ali, ó E aqui é um local de construção Temos o projeto aqui do auditório, ó Já tô E agoniada porque Não tô entendendo Eu vou mostrar ele de fé O outro lado ali, gente Até fé Até fé o povo coloca Vamos construir o que aqui Ah Da vida no sertão Não sei Vou falar que sabia Mas tá fazendo hora Uma parede Misericórdia Me explica, meu Deus Como é que essa água vai entrar aqui Não adianta não querer saber agora A gente não vai conseguir saber, né É uma engenharia diferente Dos que a gente tá acostumado Olha esses pedaços de ferro aí Que perigo Misericórdia, né Meu Deus do céu Que misericórdia, pai Essa pessoa não pode chegar nem perto Aqui, né Tá vendo, pessoal O negócio não é de brincar aqui Não, deixa eu chegar mais perto E vou me direcionar Para pertinho do nosso jardim Para dar vida da oração Gente Quero mostrar pra vocês O poder de Deus Saber Como Deus é maravilhoso Quando a gente confia em Deus A gente tem que confiar mesmo Quando a gente recebeu a ordem De mudar aquele jardim Para o lado de cá Ainda bem que eu não pensei duas vezes Saber Às vezes é que a gente vem As ideias boas que a gente tem Eu costumo falar sempre É Deus que dá O diabo não vai te dar uma ideia boa Uma ideia ser que Genial Só pode vir de Deus Que é o nosso pai Que é aquele que cuida de nós Que se preocupa com nós, né Quando vem a ideia de tirar E deixar o jardim da APA Como era antes No começo da história Que os meninos mostraram pra mim Estava tudo em pé de guerra comigo Porque Quando Deus me dá uma ideia boa De fazer um projeto Às vezes eles não aprovam Fala que eu tô louca E antigamente eu deixava Mas agora não Agora eu enfrento Fala não vai fazer sim Porque eu oro E Deus aprova, né Mas só que quando eles falaram Eu gostei da ideia, gente De deixar lá como era antes Porque A gente que abriu o letreiro Lá na frente E as plantas Estavam muito altas E na frente de casa Assim é ruim, né Você ficar com plantas Muito altas E quando a gente plantou A gente não pensou Que as plantas Iriam crescer Foi um projeto de De louco Aí imediatamente Eu falei Não, então certo Vamos Vamos arrancar E agora Como a gente já tinha Um projeto do auditório aqui Eu falei Vamos fazer o canteiro do jardim Do Roda de Fedoração Aí foi quando a gente começou E olha, gente Pra vocês verem Como é que já tá aqui Eu não tive Os caqueiros Lindo pra plantar Você vê que roda do deserto Beba mesmo Que plantou aqui no chão Como tá bonitinho Olha, gente Essa plantinha como já tá linda Maravilhosa Olha esse pé de De buguezi Pegou legal Já tá tudo florado Essa planta aqui Que eu não sei o nome Brotou todinha Olha que coisa linda Que está Essa biscuit aqui Tá verde ali O tronco, olha Ela vai brotar A gente vai cortar Essas galhas secas Essas pequenininhas Tudo pegaram Imagina quando chover O estouro que vai ficar Até esse pé de roseira Que parece que tá assim Morto, olha Tá tudo vivo O tronco dela E ele vai seguindo Olha, tudo Dostando, tudo verdinho A gente morreu ontem Mas gente Mas tá um sol Um calor De 300 graus Aqui, sabia Valeu, parceiro Vou mostrar pra vocês Esse pé de roseira Do deserto Como tá até flor Olha, gente Que coisa linda Tudo cheio De botãozinho de rosa Olha Da florzinha Da florzinha Do deserto Então é confiança Sem Deus, né Essa parte toda aqui Que foi Que a gente mudou No sol Quente Olha Essa Muziola Muziola não É boa noite De dois pôles Olha a leiradinha Branca Tudo pegadinha Veluda aqui no balde Grama aqui Outro pé de rosa Do deserto Aqui Brilhantina Olha o outro pé Daquela plantona Que fica Rodeada Rodeada Olha Pegadão Esse aqui Já tá cheio De florzinha Ele tá murchinho Por causa do sol A gente vai molhar agora Esse daqui Pegou também Aquelas folhinhas aqui Olha E assim vai Olha Subindo aquela Os pneus ali Tudo pegados Olha Olha Aqui pegado Só esse pé da cerola Que eu ainda tô indo Sem saber se pegou ou não Se não pegou Eu arranco pra todos Porque tem outras mudas Esperar chover Aqui segue Tudo pegadinho Os pés de goiaba Tudo pegado Olha gente Ali tá vendo o tronco Olha Esse aqui tá louco Olha como tá aqui Os outros que eu plantei depois Tudo bonitinho A mão de Deus Olha Que maravilha Vocês tão vendo Só que a gente tem que molhar Porque se não molhar Aí morre Aconteceu de eu ficar até dois dias Sem molhar Porque eu fiquei meio Meio que doente E deu Se eu tenho uma Uma ressecada Mas logo em seguida A gente volta a molhar E ficou bonitinho O pezinho de laranja Aqui O dia que a gente plantou Ele não Não murchou Tá secinho Porque tá muito sol Durante um dia Vamos molhar agora Lá se juntou A mim Pra gente fazer isso aí Olha O pezinho De araçada Uma festagem Na mão de Deus O Jardim Roda Viva da Aração Lindo Cada vez mais E a gente agradece a Deus Por esse privilégio Então É o que eu queria mostrar Pra vocês hoje E vou mostrar Esse aqui Esse projeto aqui Que eu não tô entendendo Vou mostrar desse lado aqui Só depois de pronto É que a gente vai saber Como é que vai ficar Esse trem aqui Né Olha tanta pedra Parece que ainda vai ser Uma construção grande Pedra pra construir um prédio Olha como é que tá ficando ali Na minha mente Finita Eu não consigo imaginar Como é que vai ser A enxurrada entra lá E aqui Será que vão colocar Um monte de De manilha Pra sair do outro lado Lá Não sei Não sei mesmo Não sei dizer Ali eu acho que é a altura A altura de não passar a pista Né Vocês me aguardam Quando terminar Sabe que a obra Que a gente mostrar Vou fazer as pedras aqui Se eu não for usar Vou pegar pra colocar Na minha paredinha Que eu vou fazer ele subir Do rio pra cá A gente vai capinar Esse aqui Roçar primeiro Estamos esperando Pra terminar o serviço Que ele tá fazendo Roçar Queimar E depois capinar E depois capinar Pra recrutar Seguir Que você já limpa Até lá encostado Na descida Pra o rio Porque sempre eu limpei Essa área aqui Sempre limpei Todo ano eu pagava O menino pra limpar Já tá com mais ou menos Dois anos Que eu não limpei Mas agora a gente vai voltar a limpar Porque Temos projetos Então gente Esse foi o vídeo De hoje Agradecendo a vocês Eu estou Por tudo que vocês têm feito Com nós E Vamos agora trabalhar Vamos olhar o jardim Mas não vou mostrar Que vocês têm Acompanhado nós Fazendo nosso trabalho E vão olhando o jardim Nos vídeos aqui do canal Deu uma conferida aí Nos vídeos Fiquem com Deus Um bom final de dia Uma boa noite Bom descanso E até amanhã Uma nova jornada E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo pessoal Fiquem com Deus Tchau, tchau, tchau Vou mostrar aqui Um pouquinho da paisagem Pra vocês curtirem Viu? Quero morrer Onde nasci Fui criado Vou trocar a vida Triste da cidade